Ai meu coração, como lidar com a ansiedade e o nervosismo na hora de falar em público? Como passar uma boa imagem nesse momento? Quais cuidados você deve ter pra não queimar a sua reputação? Três pontos importantes pautados cientificamente pela psicologia e pela neurociência. Pra começar, eu já vou te dizer que desses três pontos, o terceiro, ele é super estratégico e vai te ajudar a cumprir o número um e o número dois. Mas bora lá, número um. Identificar quais são os contextos que você se sente assim. Quais contextos você se sente ansioso? Quais contextos você se sente nervoso ao falar em público? Vamos imaginar que o Wilson, ele tá fazendo uma especialização, um MBA. E que determinado dia, teve um sorteio lá e ele ficou de ter que fazer a apresentação de um livro que um professor sugeriu, apresentar um artigo, sei lá. Nesse momento, o Wilson se sente extremamente ansioso e nervoso. Por quê? Ele começa assim, puxa vida, mas essa galera sabe muito mais do que eu. Eu sei lá, sou o mais novo da turma. Vixe, eu ainda tenho muito que aprender. E se eu trouxe alguma informação errada? O que o Wilson percebe? Que nesse contexto, onde na cabeça dele, pessoas possam estar superiores a ele, gera ansiedade e nervosismo. Mas vamos imaginar que o Wilson, ele é gerente da área que ele atua. Sei lá, vamos pensar que ele é um gerente de recursos humanos. Lá na empresa, lá com a equipe dele, ele dá treinamento, ele fala em público. Por quê? Porque lá ele se sente seguro. Esse é o primeiro ponto. Você precisa identificar em qual contexto esse estado emocional negativo, de ansiedade, de insegurança, de medo, de receio, vem. Porque quando ele vem, ele vai desencadear o que eu chamo de efeito bola da desgraça. Ele vai desencadear vários fatores. Vai te dar tremedeira, vai gaguejar, vai ter branco. Sabe assim, a voz, às vezes, não gagueja. Mas a pessoa fala e dá pra você perceber na nuance da voz dela, que ela tá nervosa. Aí você já começa a pensar, hum, o fulano tá inseguro. De repente, é tamanho assim, que ele começa a ficar com aqueles vermelhões ou transpirar demais. Ou você pega na mão da pessoa e fala, nossa, que mão gelada, você tá nervoso? Então, esse efeito da ansiedade e do nervosismo, que eu acabei de descrever tudo isso, na psicologia a gente chama de respondentes emocionais. São respostas automáticas do seu corpo a esses estados emocionais. Agora, fala pra mim. Você acha que, sentindo tudo isso, você vai conseguir falar com eloquência, com poder, com segurança? Você acha que você vai conseguir passar uma imagem profissional? Não. Nem o Wilson. Lá no MBA, ele vai se... E não vai ter performance nenhuma. Vai ser horrível. E aí, óbvio, a galera vai comentar. Puxa, coitado do Wilson, né? Ele é um gerente de RH tão bom, mas aqui pra falar em público, que horror. Você acha que o Wilson vai ser convidado pra dar palestra? Você acha que ele vai ser convidado pra dar entrevista em rádio, em TV? Não. Óbvio que não. Porque se ali, numa sala de aula do MBA, ele já se... Todo. Como é que ele vai performar num ambiente assim? Então, isso queima completamente o Wilson. E aqui, eu tô dando exemplo do Wilson, mas você pensa aí na sua vida. Então, o primeiro ponto é você identificar em qual situação, em qual contexto, quais são os elementos desse contexto que te deixa, sim, nervoso e ansioso. Número 2. Use seu cérebro a seu favor e não contra você. Ô, Gislene esquerdo, como é que eu vou saber se eu tô usando o meu cérebro contra ou a meu favor? Vamos lá. Primeira coisa, a ansiedade e o nervosismo vai afetar diretamente a sua respiração. Quando você tá mais ansioso, nervoso, você tem uma respiração mais superficial aqui nessa região. Qual é a respiração que vai te acalmar? É a respiração abdominal. Então, você vai inspirar, puxar o ar pelo nariz. Vai junto comigo. Vai, inspira. Solta o ar pela boca. De novo, inspira. Solta o ar. Quando você faz isso, desse jeito, com a respiração abdominal, vai vir um monte de oxigênio novinho pro seu cérebro. As ideias vão fluir. O seu batimento cardíaco vai ficar mais tranquilo, vai acalmar. Então, aquele coração acelerado que eu falei, você já começa a trabalhar. Aquele brancos que eu falei, também vai ajudar. Por quê? Porque tá chegando mais oxigênio. As ideias vão fluir melhor. Então, a primeira coisa que você pode fazer, usando o seu cérebro a seu favor e não contra você, é você respirar corretamente. Principalmente, minutos antes de você começar a sua apresentação. Por quê? Normalmente, eu ouço assim. Ai, nos primeiros minutos, eu fico tensa, eu fico nervosa. Assim, os primeiros cinco minutos não são bons, sabe? Mas depois eu engato e vou embora. Sério, se isso acontece com você, eu preciso te dizer, isso é uma... Isso é péssimo. Por quê? Na introdução, é o momento que você ganha o público ou você perde o público. É logo na introdução. Então, a sua introdução, ela tem que ser uau. A sua introdução, você tem que conquistar o público. A sua introdução, você tem que estar com uma postura poderosa, uma postura confiante, segura. Tem que exalar profissionalismo pelos seus poros. E quando você demonstra essa insegurança logo na introdução, você está passando a amadorismo, que é exatamente o que você não quer passar. Então, do ponto número dois, um, respiração é fundamental. Mais uma dica. Treine. Treine, 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 treine e treine. Não é dom, é treino, é repetição. Óbvio, como método certo, não vai treinar errado. Mas se você treinar, 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 aquilo vai virar um comportamento automático para você. Aquilo vai ficar espontâneo. Vou te dar um exemplo. No episódio passado, eu não sei se você já é inscrito aqui nesse canal do YouTube ou não. Se você não for, já se inscreva. Terça e quinta, atualmente, são os dias que tem conteúdo novo. Mas no episódio passado, eu dei uma das dicas do vídeo. Eu falei sobre você fazer gestos estratégicos, usar as mãos, usar seu corpo a seu favor. Vou até deixar um card aqui para depois você poder conferir. O que acontece? Quando a pessoa recebe aquela informação que ela tem que fazer gestos marcados, por exemplo, não é automático para ela. No começo, ela vai ter que pensar para fazer. Vai exigir um esforço, vai exigir uma demanda de energia maior. Por quê? Porque não é automático, mas você repete, repete, repete. O cérebro aprende por repetição. Você repete, repete, repete. Fica automático. Vamos dar um outro exemplo? Quando você aprende a dirigir. Sério, quando eu aprendi a dirigir, eu aprendi a dirigir num Fiat 147. No Fiat 147. Só que, gente, não podia conversar comigo. Não podia ligar o rádio. Era rádio, né? Ou toca-fita, na época. Na época, ontem. Não é mesmo? Praticamente, ontem. Não podia conversar, não podia ligar a música. E a janela tinha que ir aberta. Literalmente a janela aqui, né? Porque era o quê? De manivela. Mas eu fazia aquilo super compenetrada, dava um calorão, afogava o carro. Repetir, repetir, repetir. Hoje dirijo super bem. Ah, quem questione, mas eu dirijo super bem. Por quê? Porque é o método certo repetido. O cérebro aprende por repetição. Então, treine até ficar automático. E terceiro ponto desse daqui. Primeiro, respiração. Segundo, treino. Terceiro, foque no público. Gi, por que focar no público? Porque se você focar em você, o que vão pensar de mim? Será que vão gostar? E se eu errar alguma coisa? Você vai ficar nervoso, você vai ficar ansioso. Você tem que focar no público. O que você quer gerar de valor para o público? Qual é o resultado que você quer proporcionar para o público? O público tem que ser seu foco e não você. Quanto mais você focar em você, mais nervoso, mais ansioso você vai ficar. Quanto mais você focar no público, você vai ficar aqui, ó. Zen, tranquilão. Não é mágica. É ciência. Não é dom. É treino. É método. E aqui no canal tem um monte de conteúdo para você se desenvolver assim. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Toca no sino, porque daí o YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo. E deixa o like. E agora vamos para a cereja do bolo. Mentira. O morango do bolo, porque eu não gosto de cereja. Dica 3. Controle o que você tem controle. Você não controla a gagueira. Você não controla o coração acelerado. Você não controla o branco. Você não controla os vermelhões. Você não controla nada disso. O que você controla é o que dispara em você isso. Tudo isso que eu falei são respondentes emocionais. O que dispara em você as suas emoções é ali que você tem controle. Apesar da gente ouvir muito falar sobre controle das emoções, isso não existe. As emoções estão numa área do seu cérebro. Lá no meio do seu cérebro, chamado sistema límbico, lá você não tem controle. Mas o que dispara em você essas emoções, você tem controle. E é lá que você tem que mexer. É lá que você tem que vigiar. Durante esse vídeo, eu dei vários exemplos para você de pensamentos que geram ansiedade, que geram nervosismo. Todos os pensamentos que estão focados, não no público, mas em você. Será que eu vou me sair bem? E se fizerem uma pergunta e eu não souber responder? E se eu errar? E se não gostarem de mim? Eu, 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 vai gerar ansiedade, vai gerar medo, vai gerar insegurança, ok? Nervosismo. Então, você vai direcionar pensamentos para o seu público. Eu estou aqui para gerar valor. Eu vou, assim, ó, o que eu vou trazer hoje vai ser um divisor de águas na vida dessas pessoas. O que eu sei, eu vou compartilhar com eles. Então, o foco é o público. Essa é a primeira coisa. Outros pensamentos que podem gerar muita ansiedade é o seguinte. Lembrei de uma história de uma cliente minha de mentoria. Ela começou como minha aluna do curso efeitual. Depois, ela se tornou cliente minha de mentoria. Aonde, antes de tudo, antes dela começar a me acompanhar, ela trouxe uma situação na hora que eu estava entrevistando ela para a mentoria. Eu falei, tá, mas o que que acontece com você quando você vai falar em público? Ela falou assim, olha, hoje eu já estou muito melhor. Mas, teve um episódio que eu fui chamada para falar em público e eu simplesmente travei. Depois, eu estava lá preparada, ia falar. E quando eu fui abrir a minha boca, eu olhei para a plateia e eu vi uma pessoa muito mais velha do que eu. E eu conhecia ela de algum lugar. Logo, eu imaginei que ela já tinha muito mais conhecimento do que eu. Aquilo já gerou ansiedade. Então, o que que a gente percebe? Que se o pensamento dela não estiver correto, estrategicamente para o alcance do resultado que ela quer, vai gerar ansiedade, vai gerar medo. No caso dela, a insegurança foi gerada porque ela achava que aquela pessoa lá da plateia poderia ter mais conhecimento que ela. E aí, já foi suficiente para ela desencadear todas essas emoções. Então, eu pergunto para você, você está controlando que você tem controle ou você está aí, ó, perdendo o controle geral nesse rolê todo? Há um tempo atrás, eu gravei um vídeo onde eu expliquei isso, esse terceiro ponto, bem passo a passo, bem didaticamente. Eu vou colocar aqui como sugerido para você continuar todo esse seu processo de desenvolvimento. E, ó, tem mais. Vou deixar aqui na descrição desse episódio o link do meu canal do Telegram. Eu sempre aviso em primeira mão todas as novidades por lá, principalmente quando eu abro as matrículas dos meus cursos. Então, quer saber das novidades? Toca aí no link do canal do Telegram e vem. Agora é com você. Bora se desenvolver cada vez mais. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.